Na igreja primitiva, as mulheres eram líderes. Para mim, Maria foi a primeira mulher sacerdote. Elas tomavam decisões e participavam das cerimônias do ritual eclesiástico. Uma mulher foi eleita uma bispa. Biblicamente, não há nenhum impedimento para que as mulheres possam exercer o sacerdócio. Aos poucos, esse lugar ficou ocupado só pelos homens. Se existe machismo no século XXI, pode ter certeza que existia também há dois mil anos. O que aconteceu naqueles séculos? Por que as mulheres perderam poder? As mulheres se tornaram as pecadoras, ou as sedutoras, ou as portadoras do mal. Os textos mais anti-mulheres são os textos dos monges católicos medievais. Será que foi a igreja que determinou qual devia ser o papel social das mulheres? O sacerdócio é só para os homens. Existe muito medo diante da presença da mulher. Será que é verdadeira a história que se fala sobre elas nos textos bíblicos? Que modelos femininos a igreja propõe? Maria e Eva são a mesma mulher, e elas são todas as mulheres. A Maria Madalena foi escolhida por Jesus para dirigir a comunidade. Ela era uma pessoa influente naquela época, a patrocinadora da causa de Jesus. Ela pode ter sido a líder da igreja no lugar de Pedro. Será que as mulheres vão poder recuperar seu lugar histórico, conseguir o sacerdócio e ser as representantes de Deus na terra? Os textos sagrados estão sendo reinterpretados pelas mulheres. Eu não acredito que o Francesco possa abrir a caminho para o sacerdócio feminino. A enorme devoção e os tributos recebidos pela Virgem Maria a tornam uma forte representante feminina para todos os fiéis. Mas, por que a mãe de Jesus é objeto de um culto tão enorme numa instituição onde as mulheres não possuem a mesma autoridade que seus pares masculinos? Maria é uma personagem como Jesus. É alguém da tradição. Poderíamos dizer de uma forma muito básica, ela é a mãe de Jesus. Mas para que mudasse de mãe de Jesus para mãe de Deus, passaram séculos. Séculos de construção histórica, teológica e política. Até o século IV, existiam igrejas e organizações cristãs que consideravam que Jesus era filho biológico de José e de Maria. Outras igrejas, não. Segundo o Novo Testamento, Maria concebeu Jesus por obra e graça do Espírito Santo. Por que era tão importante que ela fosse virgem? São Tertuliano, bispo de Cártago, no ano 150, disse que o cristão deveria ser preservado desde que era menino ou de menina, para que nunca tivesse uma mácula, para que fosse maculado ou imaculada. E o que é chamado de mácula? Atualmente, mácula se refere ao orgasmo, aquilo que os pagãos chamavam de clímax, que era a base da religião pagã. E aí criaram este modelo, em que o cristianismo tinha que apagar tudo que era pagão. O orgasmo era uma coisa natural. Quando se fala sobre a imaculada concepção da Virgem Maria, quer dizer que a Virgem Maria nasceu sem o pecado original. O pecado original é o pecado da soberba, pelo qual Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Desde o Gênesis, Eva é a mulher pecadora, a mulher má, a culpada de ter acabado com a harmonia do paraíso. Maria aparece como seu oposto, como aquela mulher que chegou ao mundo para trazer o bem. Maria é a mulher que vence a serpente, que vence a tentação. Por esse motivo, na maioria das representações iconográficas da Virgem, ela aparece pisando numa serpente. Algumas interpretações psicanalíticas poderiam interpretar isso como a negação da sexualidade. O assunto sobre a concepção de Maria é um assunto que realmente se trata de um ato de fé. É um ato de fé entender, nesse mundo da razão, que uma pessoa possa estar grávida sem ter realizado atos sexuais com seu par. No mundo da razão e das explicações lógicas, isso não é possível. O caso é que a igreja só se preocupou com os seres humanos da cintura para baixo. Para mim, a virgindade significa não ser corrupto. É verdade. A teóloga Elizabeth Johnson fala que nós não deveríamos nos intrometer na sexualidade de Maria. Esse é um assunto privado. O que deveria nos interessar sobre Maria é seu posicionamento diante do projeto do reino de Deus. Segundo as investigações que foram realizadas, especialmente aquelas feitas pelas estudiosas feministas, o papel da mãe de Jesus no cristianismo primitivo não foi o de uma simples testemunha. Ela é a herdeira das mulheres profetisas do Antigo Testamento. E ela também é restauradora da memória histórica das mulheres que participaram no processo de reconstrução do povo de Israel. Isso deveria ser mais lembrado do que o fato de Maria ter sido virgem antes, durante e depois do parto. É importante ressaltar que estamos falando de uma mulher que tem um projeto pessoal, de alguém que contribuiu à história com a humanidade de Jesus. Se Jesus, o Filho de Deus, conseguiu encarnar, foi graças à dimensão física que Maria lhe deu. Por que será que se construiu a imagem de Maria pura e virgem acima da imagem de uma mulher lutadora? Se tivesse sido diferente, será que isto teria influenciado o papel feminino ao longo da história? A figura de Maria foi lembrada tradicionalmente como uma mulher que fez o que Deus queria. Virgem, obediente, uma mulher fiel. Uma mulher com características que foram atribuídas pelos homens, escritores do texto bíblico. Isso causou muitas controvérsias às mulheres que faziam parte do cenário religioso. Porque ninguém consegue chegar à magnitude de ser mãe, esposa e virgem ao mesmo tempo. Isso é uma contradição. Dentro de uma cultura machista, é muito interessante que exista um personagem feminino como uma deidade. Mas que não haja necessidade de um enlace com mulheres como nós na sociedade em geral. Será que a igreja ganhou algum benefício com a institucionalização da imagem de Maria? Qual pode ter sido esse benefício e por quê? Se continuarmos falando de um personagem feminino que vai perdoar tudo, que não vai se importar se você errou, que vai ser uma mulher abnegada e que sempre vai estar do seu lado... Nós acabamos criando uma imagem que foi construída a partir de um modelo patriarcal, religioso. Ela é uma figura inatingível, uma figura que não existe. E por isso, vai se criar um sentimento de frustração nas mulheres crentes. O peso patriarcal, segundo sociólogos e historiadores, foi decisivo na sua conformação. Será que a história de Maria está marcada por aqueles que a escreveram? Possivelmente, depois de dois mil anos, essa relação esteja mudando. Entretanto, nossa cultura continua sendo patriarcal. Continua sendo misógina, homofóbica, hedonofóbica, porque existe o medo de sentir prazer. Somatofóbica, porque sentimos medo do corpo. E tudo isso nós também herdamos da tradição religiosa, que falava que o corpo era algo ruim e que isso criou culpa em nós. Isso fez com que nós pensássemos no pecado original como se ele fosse a sexualidade. Mas podemos encontrar nos textos da Bíblia que o conceito de pecado não existe. O que existe é o conceito de erro. Existem diferentes posicionamentos diante do papel de Maria na história. Mas esse não é o único caso controverso. Qual é a verdade sobre a revelação dos restos arqueológicos encontrados no túmulo de Maria Madalena? Quem foram as mulheres mais marcantes da igreja? Qual foi seu papel no plano divino de Jesus? Os relatos de fé revelam sua verdadeira humanidade? Uma das características que podemos dizer que existe desde as origens do movimento de Jesus é exatamente a mensagem dirigida às pessoas que estão à margem. É uma mensagem dirigida ao povo, dirigida às prostitutas, dirigida às mulheres. Jesus não tem uma conotação de juízo referente à sexualidade. Vamos nos lembrar da mulher que foi levada a Jesus porque cometeu adultério. Jesus falou, quem nunca cometeu um pecado, que atire a primeira pedra. E ninguém jogou a pedra. E ele mandou a mulher embora de lá com um gesto muito lindo. Ele disse, mulher, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Isto significa que para Jesus a sexualidade não tem nenhuma conotação de pecado. Nos textos bíblicos aparece a figura de Maria Madalena. Uma mulher que ficou conhecida popularmente como uma prostituta endemoniada. Maria Madalena está descrita no Novo Testamento como uma mulher que foi curada por Jesus e que junto a outras mulheres se tornou uma adepta muito próxima de Jesus. E ela com essas mulheres seguiram Jesus durante todo o seu trajeto até Jerusalém. E elas foram testemunhas da crucificação e da sua sepultura. O nome dela era Miriam de Magdala. O nome Madalena é porque ela é originária daquele lugar. Mais do que os reconhecimentos posteriores, a figura da Maria de Magdala está associada à mulher cortesã que tenta, seduz e leva ao pecado. Magdala, como sabemos, é uma cidade pequena que fica na frente do lago de Tirebides. Porém, os restos arqueológicos encontrados na cidade de Magdala mostraram o lado desconhecido de uma mulher que pode ter sido muito importante na construção do projeto de Jesus. Graças aos novos descobrimentos arqueológicos em Magdala foi possível reconstruir não só toda a vida de Madalena mas também reconstruir esta cidade. Ela era uma mulher que tinha riquezas. Podemos pensar nela como na mulher mecenas de Jesus. A única mulher que ele reconhece, que ele chama pelo nome, que ele a encaminha, como faz com qualquer profeta, com qualquer discípulo, com qualquer apóstolo. Inclusive, no Evangelho de Maria Madalena, Maria ensina a Pedro e isto cria um conflito de interesses. No século II e III, tinham comunidades cristãs que precediam de uma tradição grega e egípcia onde as mulheres não eram excluídas do sacerdócio como aconteceu no Império Romano, que era mais machista. Então, essas cristãs achavam que Maria Madalena tinha sido escolhida por Jesus para dirigir a comunidade. Os cristãos cópticos acreditavam que Maria Madalena tinha sido a primeira dos apóstolos, antes mesmo do que Pedro. Hipólito de Roma foi um padre da igreja que chamava ela de apóstola dos apóstolos. Da mesma forma em que Maria encarna o bem, Maria Madalena assume o lado escuro. Essa é a mulher que entregou seu corpo ao pecado. Se existe machismo no século XXI, pode ter certeza que existia também no patriarcado há dois mil anos. Maria Madalena, segundo a leitura tradicional dos homens, era uma prostituta. Os textos sagrados estão sendo reinterpretados por mulheres. A leitura das mulheres tem indícios de que ela era uma pessoa influente naquela época, uma patrocinadora da causa de Jesus. E ela sempre tinha muitas discussões com os discípulos de Jesus. E eles reclamavam com Jesus porque Maria Madalena debatia ideias junto com eles. A igreja sempre considerou Maria Madalena como uma das discípulas mais importantes de Jesus. E atualmente, o Papa Francisco elevou a liturgia de Santa Maria Madalena. O que isso significa que ele a colocou no nível dos apóstolos? Que bom que exista o reconhecimento da figura de Maria de Magdala. Mas a mentalidade da sociedade continua pensando em Maria de Magdala como se fosse uma mulher pecadora. Isso significa que a mentalidade da sociedade precisa ser reconstruída. Uma das perguntas que surge relacionada ao vínculo entre Jesus e Maria Madalena é qual era a sua verdadeira relação? Eles eram amigos? Eles tinham um vínculo político? Ou eles eram marido e mulher? Nos Evangelhos, vamos ver que ele está sozinho. Vamos ver um Jesus solteiro. Isso seria muito estranho porque um homem judeu, na idade em que ele estava, deveria estar casado, ter filhos. Inclusive, fala-se que Maria Madalena poderia ter sido a mulher dele. E fala-se que eles tinham um filho. Eu não fico escandalizada. Não, não vou dizer que Jesus e Maria Madalena não tiveram relacionamento. Era a coisa mais normal do mundo. O povo judeu e seus rabinos têm hábitos muito especiais. E uma coisa que se conhece sobre os rabinos é que eles não podem ser tocados pelas mulheres que não sejam suas esposas. Seria muito curioso porque, se eles tiveram o mesmo relacionamento, a primeira coisa que Jesus teria dito para elas seria não encoste em mim. E por esse motivo, eu entendo que teria sido muito difícil que entre eles tivesse um relacionamento amoroso ou um relacionamento íntimo. Se viessemos fora dos documentos em que há um ato de matrimônio entre Jesus e Maria Madalena, a Criação Católica poderia sentir-se minacciada na sua tradição, mas isso não existe e, portanto, não tem nenhum sentido. Isto é o oposto do que o Evangelho fala. O relacionamento de Maria Madalena com Jesus foi de discípula e de mãe. Se fala muito que pode ter existido algo mais íntimo entre eles. Mas a verdade é que os Evangelhos não falam em nenhum tipo de intimidade. No momento da ressurreição de Jesus Cristo, ele aparece diante de Madalena. E Madalena, quando vê Jesus, diz Rabone, que significa mestre. Se ela tivesse mesmo um relacionamento mais íntimo com ele ou se tivesse sido a mulher dele, o mais lógico seria que ela tivesse falado meu esposo, amor, querido. Em que momento Madalena deixou de ser considerada uma figura fundamental entre os apóstolos de Jesus e começou a ser retratada como uma mulher que oferecia serviços sexuais? Gregório Magno, ou Gregório Grande, no ano 491, deu um sermão onde ele confunde Maria de Magdala com a pecadora, com a prostituta, com a adúltera. E a partir desse momento, Maria de Magdala fica conhecida na tradição católica como uma pecadora. Pensemos que se trata de uma confusão, pensemos que não existiam tantos estudos sobre o texto da Bíblia, mas também pode ter sido uma confusão de propósito. O que está escondido por trás desse possível erro histórico? Por que para a igreja não seria algo bom que Maria Madalena assumisse uma liderança inesperada na história religiosa? Os estudiosos do texto, os exegetas e as exegetas, descobriram que na comunidade primitiva tinha três tipos de liderança para acompanhar ou dirigir a igreja. A liderança de Pedro, apoiada por Tiago, e a liderança de Paulo. Mas a liderança de Maria de Magdala estava apoiada por Judas e por Tomé, outro dos apóstolos. Então acredita-se que Maria de Magdala exercia uma liderança importante na comunidade. E que para tirar a liderança dessa mulher, eles acabaram colocando a interpretação do texto de Gregório o Grande, associando ela a uma mulher pecadora ou prostituta. Desse jeito, Maria de Magdala ficaria desprestigiada na história da igreja católica. E curiosamente, os artistas a retratam como uma mulher que está sempre chorando com o torso nu, penitente, pagando pelos seus pecados. Estamos falando de uma distorção, porque é muito provável que Maria de Magdala pudesse ter sido a líder da igreja em lugar de Pedro. Qual é o papel político que a igreja deu às mulheres no decorrer da história? Por que elas perderam poder? que temores provocavam a presença delas no mundo dos homens? Se a Virgem Maria foi uma figura influente politicamente, atenta aos movimentos sociais do seu tempo, e Maria Madalena foi fundamental como mecenas do plano político de Jesus, o que se esconde por trás do pensamento social que parece ignorar quais foram os papéis femininos no projeto de Jesus? Por que o cristianismo primitivo considerava valiosa a liderança feminina na construção da fé? O que provocava nos homens daquela época essa ascensão nos níveis do poder? Bom, no cristianismo primitivo, quer dizer, na igreja do século I, encontramos líderes reconhecidas como profetisas, diaconisas, presbíteras, as anciãs, as viúvas, que era um ministério que se reconhecia na igreja primitiva. Inclusive, algumas mulheres exerceram o trabalho de episcopas. Nos textos de São Paulo, curiosamente, podemos encontrar muitas mulheres diaconisas sendo líderes e que foram escolhidas por Paulo. Curiosamente, o papel das mulheres tanto no Antigo Testamento quanto no Novo é muito importante. De alguma forma, quando Jesus morre, todos os homens fogem assustados. Aqueles que enfrentam que vão ao sepulcro para procurar Jesus são mulheres. em termos culturais, o judaísmo e seus derivados, entre eles, o cristianismo, são bastante machistas. Os textos, podemos dizer assim, mais anti-mulheres de todos os textos, são os dos monges católicos medievais. Isso quer dizer que existe muito medo diante da presença da mulher. E por isso, existem tantos textos agressivos contra a mulher. A Igreja é uma instituição misógina, porque, digamos, 60% dos participantes nas igrejas, não só da Igreja Católica, mas de todas as igrejas de um modo geral, são as mulheres. Mas nós nos tornamos, nos tornaram consumidoras de religião, não participantes dela e não capazes de liderá-la. Se pensarmos na misoginia, como a exclusão, somente por questões de gênero, então, neste caso, podemos dizer que sim, que a Igreja teve uma prática misógina. Dá para perceber que não existe dialética, então, o homem não se opõe à mulher. O que acontece é que o significado do homem é a mulher, e o significado da mulher é o homem. Mas, ao mesmo tempo, preciso afirmar, e para mim está muito claro como sacerdote, que não há sacerdote sem mulheres, porque, por exemplo, não teria existido Jesus sem a virgem Maria. Ela é a rainha do céu e da terra. Pode-se dizer que na igreja a rainha é a mulher. Não, é muito claro que não. quando ele conseguiu colocá-las no seu grupo e quando conseguiu receber ajuda econômica por parte delas, Lucas disse às mulheres que ajudaram Jesus economicamente. Então, ele não as acolheu porque estava interessado no dinheiro, mas porque elas faziam isso voluntariamente, porque elas enxergavam uma mensagem libertadora para as mulheres. E toda vez que Jesus curou uma mulher, essas mulheres ficavam do lado dele e elas falavam dele. Elas foram suas patrocinadoras ao longo do caminho. No ano de 1950, quando a igreja começou a reconhecer que existem doutoras em igreja, a primeira doutora em igreja é Teresa Avila, que foi reconhecida muito tarde. Reconhecer que existem doutoras em igreja só depois do século XIX é algo tardio, porque estamos falando de uma falta de reconhecimento de liderança das mulheres na igreja católica. Será que esse reconhecimento tardio das mulheres dentro da igreja é um reflexo do lugar que foi otorgado a figuras fundamentais como a Virgem Maria? Colocaram ela como intermediária e mais do que ser uma intermediária, ela é a mestra, é aquela que tem que nos ensinar, que tem que nos anunciar. A salvação. Para mim, ela é uma mulher completamente digna, capaz de fazer com que entendamos o que é o sacerdócio numa mulher. Para mim, Maria é a primeira mulher sacerdote quando nasceu Jesus, ela deve ter falado, este é meu corpo e este é meu sangue. Essa narrativa é uma mensagem para as mulheres que querem aceder ao sacerdócio feminino. Existe alguma passagem na Bíblia que certifique que elas nunca poderão conseguir esse lugar na igreja? Em nenhuma página da Bíblia está escrito que só os homens podem ser sacerdotes. Isso é um assunto institucional da igreja como instituição. Foi um homem que inventou o Cânone 1024 que em uma frase muito curta, sem dar mais detalhes, diz isto. Só os homens batizados podem se ordenar. e é isso. Nós mulheres queremos saber, então por que fomos batizadas? Ou será que a água que usam para batizar os homens é diferente da água que usam para batizar as mulheres? O fato de Jesus ter sido o homem e que ele só tem escolhido homens, no fundo foi entendido pela igreja como algo definitivo que o sacerdote tem que ser representado por um homem porque ele estaria representando a Jesus. Isto não é um absurdo, mas se Jesus tivesse querido ser mulher, as mulheres teriam que ser as representantes de Jesus. Que a conferência episcopal preferísca sempre não falar de sacerdotio feminino é muito semplice legado ao fato que os vescovi que fazem parte de esta conferência são homens crescidos em seminários masculinos sempre pensado que a mulher tudo sombado é um pericolo porque por quanto tempo se é credido que o pecado originale de Adamo e Eva fossem o sexo certamente se explica isso esse atingimento dos vescovi da conferência episcopal mas não se justifica seria hora de cambiá-lo. Eu tenho muito medo de que um dia a igreja diga que nós mulheres estamos escomungadas como sacerdotisas e isto significaria ficar ficar reduzidas a um estado laico como se o estado laico fosse o inferno não pode ser não pode ser será que os homens da igreja silenciaram a ação feminina amparados na tradição? O trabalho intelectual social e político das mulheres na igreja foi ficando esquecido com o passar dos séculos houve uma intenção de que isso acontecesse? Jesus acreditou nas mulheres e na sua capacidade política para realizar seu projeto divino porém seus sucessores negaram às mulheres um lugar na igreja por que só os homens podem se tornar sacerdotes? Os textos bíblicos admitem as decisões dos representantes de Deus na terra? Ou será que é a tradição que apoia essas ações? É um erro pensar que só os sacerdotes mandam na igreja católica tem muitas mulheres laicas mães de família tem muitas mulheres nas ordens religiosas tem muitas freiras muitas freiras que são protagonistas da fé dos católicos e que são elas que fazem com que a igreja continue firme em lugares onde os homens não seriam capazes de ir? Esse assunto é uma questão de tradição na igreja é uma tradição patriarcal que nos exclui pelo motivo do nosso sexo e isso acontece eu diria em grande parte a tradição e a doutrina dos padres da igreja onde existe uma mentalidade greco-romana e onde existe a filosofia grega que fala que a mulher não é capaz de liderar a igreja para eles o fato de Jesus não ter escolhido entre seus apóstolos a uma mulher não é tão relevante quanto é para os católicos para os católicos o fato de Jesus ter escolhido somente apóstolos homens e que mesmo que ele tivesse discípulas ele não tenha escolhido nenhuma para entrar no seu grupo de apóstolos significa sem dúvida que o sacerdócio é só para os homens a igreja se construiu sobre os pilares da tradição o que se impõe como o único caso será que sua reinterpretação enfraqueceria os eixos da fé na antiguidade sabemos através da segunda carta de João que em algum momento uma mulher foi eleita como bispa de uma comunidade isso equivale ao sacerdócio ou ao bispado quando eles se desenvolveram isto é tem uma tradição antiga que fala sobre mulheres com cargos às vezes de poder às vezes econômicos e às vezes até cargos nucleos dentro da comunidade cristã não há nenhum elemento na tradição judaica cristã e nem nas origens do cristianismo que impeça que as mulheres se tornem sacerdotisas ou mesmo bispas como fez o anglicanismo claro é preciso lembrar que o anglicanismo sofreu para conseguir isto sofreu quando na Inglaterra algumas mulheres foram ordenadas bispas mas com o tempo a poeira baixou o machismo foi diminuindo e atualmente podemos ter isto por que não em outras religiões parecidas com a religião cristã mulheres que predicam que consaltam mulheres que podem ser sacerdotisas ou bispas e que não estariam contradizendo de forma alguma a tradição que consequências poderia ter isto o evangelho ficaria enriquecido graças aos novos pontos de vista com novas perguntas com novos sentimentos eu acho que nem mesmo a ortodoxia e nem a essência do cristianismo correria um perigo poderia ser enriquecido com outros olhos os olhos da mulher contemporânea a forma de transmitir essa mensagem é em primeiro lugar indo a fonte lendo a bíblia porque existem diferentes interpretações daquilo que a bíblia fala qual é o posicionamento da cúria sobre o sacerdócio feminino o papa francisco tem um posicionamento claro sobre isto será que no futuro a mulher poderia se tornar santa e pontífice certamente a chiesa cattolica ma anche altre chiese cristiane tutte le chiese cristiane fino all'ottocento per esempio anche nel mondo protestante hanno avuto una forte impronta patriarcale que é presente anche nell'ebraismo da cui é nato o cristianismo devo dire que este é um argumento assolutamente pouco valido do ponto de vista dogmatico pietro era pescatore era sposato cioè ed é stato o primo papa e invece hoje o papa non é um pescatore non é sposato allora perché non avrebbe diritto de ser papa sulla tradizione perché appunto la tradizione é aquela roba que si riceve si transforma si aplica ma anche si modifica in qualche modo credo que possano cambiare anzi dovrebbero cambiare na procura do papel imaginado as mulheres católicas tentam novas atuações na área eclesiástica eu già dirigi una cerimonia con amigos sacerdotes alguns sabem que eu sou presbítera outros não continuo recebendo a comunhão nós as primeiras mulheres fomos ordenadas por um bispo que estava exercendo seu cargo em Roma e nós não podemos falar o nome dele nem de que país ele é para que ele não tenha problemas em Roma porque ele ainda é vivo nós não nos afastamos da igreja o que nós queremos a sucessão apostólica do serviço o que provoca nas mulheres da igreja a chegada de Francisco qual é a interpretação que elas fazem dos gestos do novo pontífice o papel desejado por Jesus para as mulheres da sua igreja está longe ou próximo do espaço que seus herdeiros dão atualmente às filhas de Deus como são enxergados os gestos de Francisco será que essa é uma possibilidade de recuperar os espaços perdidos ou será que é uma maneira de ratificar que as mulheres nunca mais vão ter acesso a um espaço de poder a chegada do Papa Francisco e seus gestos políticos criam novas perguntas sobre o futuro da igreja qual é o plano que o sucessor de Pedro tem para as mulheres em referência a ordenação de dono e a que se ha parlado é não o o Giovanni Paulo II mas com uma formulação definitiva francisco o bispo de Roma teve um discurso muito ambivalente em minha opinião porque de um lado ele promove ou de repente diz que talvez exista a possibilidade de ter diaconisas de ordenar diaconisas dentro da igreja católica mas depois de alguns dias ele cria uma comissão e depois ele diz que não será que francisco está tentando equilibrar por meio das suas expressões o desejo das mulheres e a mensagem da igreja de permanecer fiel à tradição francisco não é um revolucionário francisco é um reformador ele começa com uma mudança de atitude outro aspecto muito importante é que francisco propõe uma maior sensibilidade para poder entender o homem e a mulher contemporâneos o que significa essa nova sensibilidade significa que a igreja pode perder essa atitude de condenar diante do assunto do papel da mulher que muitas vezes se sente ameaçada nesse universo masculino isso trouxe consequências os setores que levaram a igreja a uma crise profunda confrontaram francisco essa é uma luta entre os setores que querem continuar com a igreja como se fosse um ator contracultural diante da modernidade diante das mudanças do homem e da mulher contemporâneos é pouco provável que as diaconisas voltem à igreja católica porque o papel que as freiras as religiosas e as madres superiores de um convento tem é mais importante que o papel que as diaconisas tinham e é muito mais interessante para elas para o Papa Francisco desde o início do seu pontificado era muito importante ressaltar que o papel da mulher era central dentro da igreja católica a Virgem Maria é uma peça central dentro da religião cristã dentro da religião católica e ela era uma mulher era uma mulher ele ressalta que a igreja é um nome feminino e é a e não é o igreja então até esse ponto chega a necessidade de ressaltar que a mulher tem um papel de protagonista um papel fundamental dentro da igreja os gestos da sua santidade são claros o seu posicionamento diante do sacerdócio feminino é definitivo ou será que ele está esperando o momento certo para reformular seu posicionamento o que será que iria acontecer se uma mulher ocupasse o lugar da sua santidade no futuro eu não acredito que francesco possa abrir a strada ao sacerdócio feminino porque o hanke ribadito recentemente cê um documento de giovanni paulo segundo que dice no ele ele referiu ao que joão paulo segundo disse sobre a porta estar fechada escuta aqui que porta não há porta nenhuma ninguém tem essa chave o que que é isso mas ele é um homem muito inteligente muito inteligente porque ele se protegeu no outro pra mim francisco é admirável apesar de que ele tenha dito que não porque isso foi o que o outro disse eu não me preocupo nada com isso porque eu vivo o meu batismo mesmo que eu esteja excomungada eu sinto que meu batismo não foi roubado de mim ninguém pode roubar ele ou tirar ele de mim francesco é o primeiro papa que ha detto oficialmente que as meninas na chiesa devem andar em postos onde decidam e exerciam autoridade não necessariamente sendo sacerdotes ou sacerdotisas não só assim mas também em outros papéis fundamentais também dentro daquilo que a sociedade é dentro daquilo que a família representa quando estávamos no avião e perguntamos ao papa sobre o papel da mulher na igreja ele disse que está analisando como dar mais presença à mulher ele não gosta que se deseje reduzir as mulheres ao sacerdócio que se fale que para que as mulheres possam mandar na igreja precisam ser sacerdotes o sacerdócio é o lugar que as mulheres querem nesse ponto as mulheres de fé e o posicionamento do papa concordam eu acho que não precisamos de hierarquias nós precisamos ter o reconhecimento dos cargos de liderança em igualdade mas não em hierarquias portanto eu não ficaria feliz se as mulheres pudessem se ordenar no esquema patriarcal e hierárquico que já existe porque isso seria reproduzir o mesmo sistema nós queremos nós queremos mostrar o ritual feminino a imagem de deus feminina sua ternura seu amor seu carinho essa proteção entre todas todas as pessoas a comunidade nós precisamos transformar as formas de exercer o sacerdócio o diaconato o episcopado de uma forma mais holística de uma forma de serviço como era o estilo de Jesus de Nazaré para que desse jeito possamos transformar a hierarquia e o patriarcado porque se não fosse assim nós teríamos um acesso ingênuo à liderança da igreja e assim no ponto em que estamos nós mulheres não podemos permitir isso a mulher pode mandar na igreja sem precisar viver o celibato sem precisar estudar seis anos de teologia ou se ordenar sacerdote ou morar sozinha numa casa no meio da montanha o papel das mulheres não é de entrar no clero este não é o papel das mulheres o papel delas é de pedir que elas vivam como mulheres que elas decidam como mulheres em todas as áreas da realidade a 360 graus eu acho que Francisco não foi muito claro agora em outros assuntos ele foi mais contundente o que me surpreende é que entrem na agenda do Papa e na agenda da igreja católica a diversidade sexual e também entre a ecologia mas não entra nessa agenda o assunto da mulher na igreja será que o acesso das mulheres ao poder da igreja representaria uma ameaça para alguns setores tem muitas perguntas e ainda não tem resposta da igreja 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 até a igreja até a igreja da igreja da igreja